Olá pessoal, meu nome é Ana Lua e chegamos a mais um Sextou. No programa da semana passada, falamos sobre o Oscar, que aconteceu no dia 9 de fevereiro. Hoje, vamos falar sobre o sul-coreano Boon Jo-ho, que é diretor do filme Parasita. O filme recebeu 6 indicações e ganhou 4 delas. Detalhe, além de receber o prêmio mais importante de toda noite, o de melhor filme, também foi o primeiro Oscar da Coreia do Sul e o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar o prêmio. Boon Jo-ho quebrou barreiras durante toda a noite do cinema e ainda teve destaque do seu discurso que foi em coreano. Seus filmes resgatam as críticas à crise da polarização social e também o fascismo existente na política e na cultura. Outros grandes filmes produzidos pelo diretor foram Expresso da Manhã, O Hospedeiro, Óctia e Cão que Ladra Não Morde. Parasita é uma forte crítica à desigualdade social, principalmente em um país que teve seu modelo capitalista considerado tardio, Coreia do Sul. Outra grande crítica do diretor é sobre a meritocracia. O mérito sozinho, ele não é suficiente para alguns. Já o filme Expresso da Manhã, também do diretor, faz uma grande crítica à sociedade de castas em que vivemos. O filme pós-apocalíptico passa dentro de um trem, onde as pessoas são divididas pelas suas classes sociais e econômicas. Então, acomodação, comida, aquecimento, é tudo diferenciado. E aí no final você começa a perceber e entende que existe também a crítica ao fascismo, que é bem marcante do diretor. Boon Jo-ho é conhecido pelo seu humor ácido característico e suas sátiras em relação à Coreia do Sul e também ao capitalismo do século XXI. Afinal, quem é o verdadeiro parasita? É isso pessoal, não se esqueçam de comentarem aqui embaixo, se inscreverem e clicarem no sininho do canal. Até semana que vem!